E essa música, eu agora quero dedicar ao nosso técnico de som, o nosso querido Porquinho, que está fazendo hoje 22 aninhos. Alô, Porquinho. Alô, Porquinho. Meus parabéns. Porquinho Júnior. Esse é Porquinho Júnior. Nossos parabéns. Vai tocar os parabéns pra Porquinho? Vamos. Vamos? Zezinho, nossos parabéns pro Porquinho. Os parabéns pro Porquinho. Tudo bem. Mais tarde. Mais tarde. Qual é? Te quero na minha toda hora. A sangue, a caminha, ele vai dançar. A dança do povo tem jeito. Vem queima, vim queima, vim queima, vim queima. Seguer na minha toda hora. Ação em caminho pra dançar A dança é o povo, tem jeito, vem Me queima, me queima, me queima Mel, se parece com mel Mel, lá do outro cheiro, o sol cheiro Amor, vai, pega o rama, vai Que não tem paz que é, mas que é, só no pé Qual é, qual é, lá no pé Lá no pé, lá no pé Lá no pé, lá no pé Lá no pé, lá no pé, lá no pé Lá no pé, lá no pé Qual é, qual é, lá no pé 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 Se quero na minha toda hora Ação em caminho pra dançar A luz é o povo, tem jeito Me queima, me queima, me queima Se quero na minha toda hora Ação em caminho pra dançar A dança é o povo, tem jeito, vem Me queima, me queima, me queima Mel, se parece com mel Mel, lá do outro cheiro, o sol cheiro Amor, vai, pega o rama, vai Que não tem paz que é, mas que é, só no pé Qual é, qual é, qual é Qual é, qual é Oh, oh Oh É, qual é, qual é oh Obrigado.